É, meus amigos, sabadão a gente tá na ativa aqui, trazendo notícia top demais pra vocês. Vocês lembram que eu falei sobre a Microsoft estar distribuindo cartões presentes gratuitos? A parada tá rolando e eu tenho informações pra vocês. E vamos falar também de um jogo, galera, que vai ser free to play, pra jogar, vocês não têm noção, chamado Multiversos, que teve mais 5 minutos de gameplay vazado e eu vou mostrar pra vocês. E aí, meus amigos alezeiros, como é que cês tão? Tudo bem? Aqui é o Léo e seja bem-vindo a mais um Rale News, excelente final de semana pra vocês. Seguinte, ó, cês tão ligados que é uma luta danada diária pra trazer informação top pra vocês, né? E a única coisa que eu peço pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo é pra você clicar agora no like, depois clica em inscreva-se se você não é inscrito e logo após ativa o sininho de notificação. Quando vocês fazem isso, cês recebem vídeos e notícias sobre a Xbox todos os dias e ficam sempre por dentro. Bora lá! Bom, galera, foram revelados 5 minutos de gameplay de Multiversos, e um jogo que eu tô aguardando demais, porque tem um estilo de Brawlhalla com Smash Bros e é sensacional. Em novembro passado, a Warner Bros anunciou seu título free to play chamado Multiversos, onde os personagens mais icônicos que a Warner Bros tem em sua posse se enfrentam. Bom, sem ter visto mais do título, hoje podemos mostrar uma prévia do jogo, já que vazaram 5 minutos de gameplay do Multiversos. Inclusive, nesse vídeo são mostrados vários cenários e personagens diferentes, como Harley Quinn, Batman ou Jake, da Hora da Aventura. A gente pode ter uma ideia de como é o título da sua jogabilidade, além de variado elenco dos personagens que a gente pode escolher, com muito mais personagens que ainda a gente pode ter mais pela frente, tá? Então, esse jogo que cês tão vendo aí, galera, é aquele tipo de jogo que vai trazer uma galera pra jogar, principalmente porque é de graça. Agora, responde pra mim, cês curtem esses jogos no estilo Smash Bros? Qual jogo você joga parecido? Ou se você joga até o Smash, responde pra mim se você tá animado com a chegada desse Multiversos. E bora pra próxima notícia e se você esqueceu do like, clica no like agora, hein? Bom, galera, cês lembram que semana passada eu falei que tava rolando uns vazamentos aí de que a Microsoft tava distribuindo cartões presentes gratuitos? E até perguntei se algumas pessoas tinham recebido. Algumas pessoas falaram que tinham recebido, mas agora foi confirmado pela Microsoft que ela tá distribuindo sim cartões presentes gratuitos pra Xbox Spring Sale, que tá rolando, né, de 2022, trazendo aí muita, muitas ofertas mesmo, tá? E esse lote de cartões presentes gratuitos da Xbox tão sendo entregue pra vários usuários da Xbox e tudo em comemoração à Xbox Spring Sale de 2022. Até agora, a gente viu que alguns usuários do Xbox no Reino Unido tão recebendo cartões presentes e nos Estados Unidos também. Só que me parece que aqui no Brasil várias pessoas também estão recebendo, inclusive vários, vários seguidores do canal estão mandando pra mim nas minhas redes sociais falando Léo, chegou aqui de presente, nem sei de onde isso veio. Pois é, a Microsoft que tá distribuindo esse presente. Inclusive, se você for escolhido pra um desses cartões presentes da Xbox, aparentemente que é um processo aleatório, mas tá muito mais frequente agora, você deve encontrar uma notificação da Microsoft no seu console. Então vai chegar na aba de mensagens e aí você vai confirmar se você recebeu ou não. Inclusive, há um monte de coisas no qual você pode gastar o seu cartão presente aí porque tá cheio, cheio de jogo na promoção do Xbox. Agora responde pra mim aí, quem aí já recebeu e com que jogo você gastou? E olha o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Galera, tá vendo essas fotos aí? São dos clientes que estão recebendo o kit Play and Charge, cooler pra Xbox Series X e S, tudo da minha loja Ralé Desconto. Inclusive, tão me perguntando, Léo, até quando vai esse preço aí do kit Play and Charge mais barato? Galera, ao que tudo indica, eu vou manter esse preço no Pix e talvez tenha uma alteração no cartão. Então, se você tá querendo parar de gastar com pilha pro seu controle da Xbox, esse é o momento de você pegar o kit Play and Charge mais barato, tá? E é o seguinte, meu amigo, chega, acabou. Para de gastar com pilha pro seu controle de Xbox. Eu apresento pra vocês o meu site Ralé Desconto, que trouxe simplesmente o kit Play and Charge mais barato do Brasil, só que com preço promocional por pouquíssimos dias. Você vai comprar um kit Play and Charge com duas baterias mais o cabo de carregamento pra você carregar o seu controle enquanto estiver jogando por só R$ 139,90 e com frete grátis pra todo o Brasil. Daqui a poucos dias, esse preço de R$ 139,90 vai pra R$ 219,90. Vai voltar ao preço normal. Então, se você tá pensando, é, será que eu compro ou não compro, Léo? Esse é o momento pra você comprar, tá? E, Léo, como é que eu faço pra comprar esse kit Play and Charge agora? Cara, é só você clicar na descrição desse vídeo, o primeiro link vai te levar pro kit Play and Charge, tá? Comprou e vai chegar na sua casa com frete grátis. Detalhe que esse kit, ao invés de vir com uma bateria só, ele vem com duas baterias e com quatro tampas pra Xbox One e Xbox Series X e S, tá? Então vale muito, mas muito a pena mesmo e vocês vão me agradecer depois assim que chegar o produto.